Ó, já chegou os fãs do 3 oitão aqui, hein, velho? Pode vir, vai lá. Augusto refreia alguma coisa, falou assim, ó, tem que ter um debate do Superman com o General Zod, divulga o 3 oitão. Pode vir, pode vir. Ah, mas isso não é... achei que ia vir uma paulada. Não, aqui, ó, o Super Hacker Man falou o seguinte, Super Hacker Man falou o seguinte, e ele tá errado, porra, prefere shitcoin que vale menos a cada ano ou vai acordar e comprar Bitcoin? Pelo que eu entendi, você não é contra comprar Bitcoin, né? Imagina, zero. Você tem Bitcoin também? Pior é que não. Mas eu sou super a favor, eu preciso endireitar minha vida financeira. Aliás, eu me sentia muito mais protegido se eu tivesse todo o meu patrimônio em Bitcoin, tá? Não vou mentir pra você. Nesse ponto, o 3 oitão tá certo, eu não tô discutindo isso. Tô discutindo, cara, rotar caviar, falando que tem... quanto? De Bitcoin? Quantos Bitcoins ele falou que ele tem? Cara, ele tem... Ele falou? 200, aí uma hora é 200, uma hora é mais, mas... 200 milhões de Bitcoin. 200 milhões de Bitcoin? 200 milhões de Bitcoin. Esquece, o cara fala um negócio desse... A galera fica emocionada, quer acreditar. Posso falar uma coisa? Pode. Uma coisa que faz parte de um problema lógico nosso, de formação do nosso raciocínio, que é viés de confirmação. Então, quando você gosta do cara, você cria uma empatia por ele, por N motivos, né? A maneira como ele falou, a maneira como ele se apresentou, um ponto que você concordou com ele, você pode até achar que ele pega pesado demais, mas tem um negócio que dentro de você vai carregando cada vez mais a sua admiração pelo cara e é onde você tem que tomar cuidado e é onde eu me policio o tempo todo. É viés de confirmação. Boa. Você quer se projetar no cara e você quer usar o cara também como fonte de inspiração para você. E daí você vai ouvindo o cara e você vai perdendo o seu espírito crítico. Entendi. De falar, opa, peraí, senti uma inconsistência aqui. Todo mundo tem inconsistência. Ninguém é tão fodão, ninguém é tão bonzão, ninguém é tão perfeitão. Todo mundo tem inconsistência, todo mundo tem problema, todo mundo passa perrengue, todo mundo tem uma série de estágios de vida onde a pessoa vai ganhando experiência, errando, acertando. Isso é normal da vida de todo mundo. Então, quando eu vejo o cara arrotando, pagando de gostoso, falando que tem 200 milhões, mas tem medo de sair do emprego dele de perito judicial... Porque vai levar a ação? Vou levar uma ação. Eu vou sofrer uma ação, eu tenho medo. Eu posso pagar um... Se ele sair do país... Posso pagar uma multa? Não, se ele sair do país, ele responder nessa ação, ele está cometendo um crime. Bullshit. Ele não pode voltar para o país depois. Fucking bullshit. Fucking bullshit. E se o cara é um libertário de verdade, ele cagaria para o país. Seria um cidadão do mundo, não é mesmo? Então pronto. Mas aí ele disse que o problema é... Fucking bullshit. O problema é voltar para o país. Sofismo, sofismo. E a família dele, a mãe dele, e os irmãos, e os primos. Que mãe, 200 milhões? Você coloca todo mundo na Flórida? Você paga o EB5 na Flórida, porra? Você paga a família inteira na Flórida com 200 milhões? Vai ficar todo mundo feliz. A véia, o véio, a tia, o titio, o sobrinho. Pô, o cara vem pagar de gostoso. Caralho, velho. Inventando um problema que não existe, cara. Vai ser Alan dos Santos 2.0. É que é um papo furado tão grande, cara. Pega qualquer cara que tem 200 milhões e dá conta, o cara vira e fala, não, vai ser difícil voltar para o Brasil. O cara está cagando para o Brasil. O cara pega a família inteira, bota no avião e vai para a Singapura. Brasil, está de sacanagem. Papo furado. Mano. Olha que eu já ouvi mumble jumble. Mas esse ganha o prêmio, assim. Tem a coroação do Papo Furado, isso daí. Cadê o... Tem mais superchats? Manda o pessoal descer o like aí para a gente, para a gente continuar o bate-papo, pô. Quantas pessoas tem aí? Deixa o like aí, gente. Que isso é pouco? Pelo amor de Deus. Vocês nunca viram... Eu me divirto com isso. Vocês nunca viram esse cara desse jeito, né? Não, pior é que não. Eu não falo disso. Ele é todo sério. Eu não gosto de pegar pilha sobre isso. Eu gosto de pegar pilha com a Alexandre de Moraes. O que aconteceu a respeito da notícia de hoje e tal. Negócio todo mais engessado. Ai, caramba. Eu vou ficar quieto, estou falando demais também. Ó, Corrise Júnior, 50 milhões. É só 50. Tá bom, é só 50. Veja, 50 milhões não dá para sair do Brasil. Eles chamam a galera de... Como é que é? Nos Estados Unidos? Eu já vi isso numa reportagem. Mas você já pegou o livro dele para... Não, eu vou ser sincero. A história é o seguinte. Ele precisava de dinheiro e ele teve que vender um Fiat Uno. E aí o Fiat Uno era tipo... Sei lá, 98. Barroio antigo mesmo. Veja, veja. Eu não estou criticando o 3-8-1 pelos méritos dele, tá? Os méritos eu reconheço. Se ele consegue vender muito curso, se ele tem bastante dinheiro com Bitcoin e tal. Agora, o que eu... Quando chega num número muito alto... É a inconsistência da história e da decisão. É só isso. E eu vou te falar, cara. O cara ser bem-sucedido, admiro, aplaudo, gosto. Eu acho que ele se comunica bem. O problema é que eu acho que na oratória dele tem muitos recursos sofísticos ali que ele usa. Esse é o meu problema com ele. E eu acho que ele é desonesto intelectualmente muitas vezes pela maneira como ele desenvolve estrutura ou raciocínio sobre vários casos. Você acha mesmo que, por exemplo, ele está errado na questão que ele pontuou, que o Bolsonaro sabia do Pix? O Pix é uma transação identificável para qualquer pessoa dentro do governo. Qualquer servidor público tem acesso a quem transferiu o Pix. E mediante isso, ele expôs os bolsonaristas que doaram para ele naquele... Naquela vaquinha e tudo mais. Isso é bullshit. Você não acha que... Fucking bullshit. Ah, pelo amor de Deus. Porque as demissões que ocorreram e realmente ocorreram foi por causa disso. Teve perseguição para tudo que é lado, cacete. Prenderam uma senhora de 72 anos de idade. Porque doou Pix para o local. Não, 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 a senhora não é do Pix, é do 8 de janeiro. Não, mas tem gente que doou também e está preso. Está enfrentando ação de 14 anos. Mas aí você fica brincando de tirar a responsabilidade do filho da puta que prende a pessoa de maneira injusta, ilegal, abusiva, criminosa. É a mesma coisa que eu chegar para o cara e falar Pô, também... Pô, você é um cara legal, né? Aí você está andando lá no bairro do traficante à noite, de saia, aí você é estuprado pela quadrilha do traficante. Aí eu viro para você e falo Porra, Júnior, também você estava andando de saia à noite lá no morro do cara? Saquei. O cara dá um tiro na tua perna. Aí você... Você foi injustiçado. Você foi vítima de um crime. Aí eu viro para você e falo Pô, mas você é burro também? Você foi lá? Fazer o quê lá? Pô, é uma coisa básica isso daí. Entendi. Sei lá. O pessoal está aqui falando que o Renato tem 200 em bitcoins. Ou seja, 200 bitcoins, não 200 milhões. Tá. Declarados à Receita e ao TSE. Ele não tem 60 milhões porque ele não vai vender. Esse cara tira onda de inteligente, mas é burro. Quem? O 381 ou eu? Você. Segundo o camarada aqui, é claro. Como é que eu sou burro se o cara tem 60 milhões que ele pode liquidar e ele escolhe não liquidar porque ele acha que o legal é ter o dinheiro fora do rastreio do Estado. E o cara não sai do emprego dele miserável de perito judicial. e eu que sou burro? O cara reclama que ele não pode pedir demissão. O cara é prisioneiro de um emprego, irmão. Presta atenção nisso. Túnior, presta atenção nisso. O cara fala em liberdade, o cara é um libertário, o cara é um cap, e ele é prisioneiro de um emprego de perito judicial. E eu que sou o idiota? Você está de sacanagem comigo? Os caras estão aqui defendendo ele loucamente, velho. Ah, não, que bom. Mas sempre tem virjão, sempre tem adolescente que fica pirando nisso daí. Daí tudo bem. Não, mas eu, sinceramente, se eu tivesse 200 milhões, eu não estaria aqui, não. Tá boa. Não, qualquer... 60 milhões também, não. 60 milhões você consegue picar a mula e ir para os Estados Unidos e fazer o que você quiser lá. Não, ninguém, ninguém, ninguém ia... Eu ia... Mano, ninguém ia me achar, cara. E bom saber que você pode colocar a família toda lá também. É, não, e se ele tiver, que bom para ele. Eu admiro quem consegue amealhar a riqueza. Eu admiro. Mas assim, pagar de virtuoso, com tanta grana, e ainda continuar refém do seu emprego, alguma coisa estranha está rolando aqui. Porque, veja, para um cara que é muito objetivo do ponto de vista lógico, mas que não consegue fechar esse círculo para mim, existe uma grave inconsistência aí no meio. Você entende, não? Entendo. Que bom. Porque, de novo, zero pessoal, e eu também acho que a gente até falou muito do 3-8 aqui, eu não conheço, cara. Eu nunca debati pessoalmente com ele. Mas eu só estou falando que é uma inconsistência que eu vislumbro do que ele fala e do que ele defende. É só isso. O que ele fala do Bolsonaro também, você deve achar que, sei lá, ele faz um serviço de enfraquecer um pouco esse lado. Porque ele fala que o Bolsonaro é um covarde, com a dela do PT, traidor. De novo, eu acho que ele faz algumas leituras anacrônicas a respeito do que aconteceu, ele atribui responsabilidade ao Bolsonaro onde o Bolsonaro não tem, eu gosto de ser justo com relação a isso, o Bolsonaro tem mil defeitos, eu gosto de apontar os defeitos do Bolsonaro, sem responsabilizá-lo pelo crime de outros. Para mim, esse é outro assunto muito simples. Ah, é crime do Alexandre de Moraes, eu estou responsabilizando o Bolsonaro? Mesma coisa séria para mim. Eu tenho fio diário, eu pedi pix um tempão no fio diário porque eu preciso colocar, tem 10 pessoas que trabalham com a gente, a gente está estruturando um canal de comunicação forte para virar uma referência no país. Aí vai lá o Xandão, quebra meu sigilo bancário e começa a ir atrás das pessoas que fizeram pix para o canal. Aí eu virei responsável pelo pix que fizeram... Ah, eu sou responsável pela perseguição do Xandão com as pessoas que me ajudaram? Ah, o criminoso não é responsável pelos crimes que ele está cometendo? Não, você está certo nisso. Então... E eu volto a falar, inclusive, para quem, de repente até mesmo para você, quem hoje quer receber dinheiro na internet, tem tantas formas de você fazer isso, além do pix, que é tão mais seguro, sabe, irrastreável, não expõe o doador, é bem, bem melhor. Que bom. De novo, viver é correr riscos. Todo mundo tem um grau de conhecimento sobre os riscos que você está ou não está correndo. Eu acho legal ele alertar as pessoas para se proteger do Estado, acho isso importante, concordo com ele nesse quesito, acho importante para caramba, acho importante o discurso contra o Estado, acho que esse discurso tem que ser estimulado, sou um cara que também aplaude essa posição, agora, quando vai escolher pessoas, e ele faz a falsa equivalência de falar que o Bolsonaro foi pior que o PT, aí você me desculpa, o cara está delirando completamente. Show de bola. Bom, vamos dando a pauta aqui, deixa eu só ler o último superchat sobre esse assunto, que os caras, eles estão... O superhackman falou de novo, é simples saber se ele tem ou não a quantidade de Bitcoin, é só olhar na mempool com o endereço da carteira dele, e com certeza ele tem. Eu vou ficar quieto sobre quanto que ele tem, porque eu já falei demais também. E outra coisa, whatever, whatever, I don't care at all, assim, foda-se, com todo respeito, quer dizer, chega num ponto que a gente fica discutindo a vida privada do cara, eu estou só analisando a inconsistência da retórica dele.